É o hype, man É o hype Essa viagem foi hype, man Tirando uma boca de frente Pupi que os cargos Continuam a lombra Acordecei que eu tô vendo Golfinho, um drink bem louco E um filho na loja Lá no bar do meio Cê me foi a conta Eu não sou medina Mas tiro minhas ondas JBL, Lewand, Nutella Fiz gringo, volto a ser criança Se é o rolê de Fortal Tipo o Mr. M aparecia Se eu andei o catatau Pra P900, vamos seguir Quem abriu a porta Apanhou o delegado Eu pensei que é complicado Eu senti o cheirinho da maçã O delegado de Amsterdã Aquele é legalizado E ela me olhou E falou pros pivete que eu sou gostoso Se hipnotizou Com o papo eu sei que meu cérebro é delicioso Mas desculpa, hoje não vai rolar Tô cansadão e já vou me sair Fui com meus pivete no Iguatemi Três segurança drip, happy drip O jato vai decolar De frente, por que que os caras curtindo a lombra? Acordei cedinho, tô vendo golfinho Um D bem louquinho, filho na loja Lá no bordo, meio cê me foi a conta Eu não sou medina Mas tiro minhas ondas Já tá bem, ela é do lado Leu índio no tolo Eu fiz gringo voltar sem criança Um motos e bugueiro Levas bebendo passeio Que dispensa é o exército Moleque e a sagaz Tô bem, eu tô ligeiro Focado em ganhar dinheiro Minha conta tá guardando Ninguém tira minha paz Sem meu squad Só menino bom Fui bater na hora E a mágica é meu dom Eu nem me lembro Como eu cheguei aqui Que vai ser descritivo Que tem esse som Que tem esse som Tirando a boca de frente Pupi que os caras curtindo a lombra Acordei cedinho, tô vendo golfinho Um D bem louco e um filho na loja Lá no bordo, meio cê me foi a conta Eu não sou medina Mas tiro minhas ondas JBL, Leu índio no tolo Eu fiz gringo voltar sem criança Lá no bordo, meio cê me foi a conta